CTS Mandando as melhores O que faz assim que eu quero Eu, eu, eu E a jumenta Não tem pra ninguém E a jumenta Anda com a doce E a galera que tá na chuva E a jumenta E a jumenta É isso que eu mantenho Eu só vi pra você Vim pra feliz na chuva Da vida Eu me faço É o segundo carnaval Daqui pra melhor É o segundo carnaval Daqui pra melhor Organização Prefeitura Municipal De atenção E a galera Paz Eu, eu, eu E a jumenta Eu, eu, eu E a jumenta Gleide Gleide São Celes Só Celes E a jumenta E a jumenta Não tem pra ninguém Eu, eu E a jumenta Carabe Ô, bicha boa Boa, 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 boa Ô, bicha boa, 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 boa Ô, bicha boa Ô, bicha boa Ai, ai, ai Ô, bicha boa Vão se acostumando Com a chupa Devagarzinho Vai se molhando Um pouquinho E vão Com a jumenta Ô, bicha boa Boa, boa, boa Ô, bicha boa Boa, boa, boa Ô, bicha boa Ô, bicha boa Ai, ai, ai Carabinoso Apoio morrendo O Estado do Maranhão Secretaria de Cultura Doutor Luiz Fernando E Rosiana Sarei E as meninas que estão na chuva São bateria, bicha Vai nos teclados ao vivo Mais ou menos assim Um, dois, três Rá Oi, ô, bicha aí Fala um jeitinho Refila dez ao vivo Ah, chama aí Fala um senhor Falou Apoio CD Toda vez que eu tenho Vindo louco Louco de prazer Pra te conhecer Essa vocês conhecem, né? Toda vez que eu tenho Vindo louco Louco de prazer Vem meu coração e as galeras, oi Agora você vem, vem, vem Agora você quer, você quer Agora você vem, lá vai ver Pra te conhecer Agora você vem, vem Agora você quer, você quer Agora você vem, lá vai ver Eu não vi assim, eu não vi assim Abre o peixe, abre o peixe, abre o peixe Aí, abre o peixe, abre o peixe Daqui pra melhor Abre o peixe, abre o peixe, abre o peixe Aí, abre o peixe, abre o peixe Quem tá feliz, dança aí Vamos, vamos a toda a galera do Vasco da Gama Eita, cansa boa E a gente não vai do bem Abre o peixe, vem, vem Algo de prazer Pra te conhecer, só dizer Abre o peixe, vem Aí, pode se organizando que daqui a pouco tem muito carnaval, galera Eu quero ouvir, vai Agora você vem, vem, vem Agora você quer, você quer Agora você vem, lá vai ver De conhecer, para se vender Para se quer, para se quer Para a bicha dessa vida E aí, vai, vem Abre o peixe, abre o peixe, abre o peixe Abre o peixe, abre o peixe Abre o peixe, abre o peixe Pra se divertir Abre o peixe, abre o peixe Amor, amor, amor Abre o peixe E as vendidas de coração Abrações! Agora não vem meu parceiro André, atual informática! Agora você vem, agora você quer, já tem gente mesmo! E é rapaz! E abre um pês, abre um pês, abre um pês aí, abre um pês, abre um pês, de um ragazinho, de um ragazinho! Abre um pês, abre um pês, abre um pês aí, abre um pês, abre um pês, e mantém já vivo! Abre um pês, abre um pês, abre um pês, e mantém já vivo! Abre um pês, abre um pês, e mantém já vivo! Abre um pês, abre um pês, e mantém já vivo! E de barra, a mão! Mandando as melhores! Abre um pês, abre um pês, e mantém já vivo! Abre um pês, abre um pês, e mantém já vivo! E de barra, a mão! Rodrigo! Bruno Zé Bias, de Júlio do Norte Potência Sem Limites Vem logo, velha Vem em Valência Quero matar o zolo, o doutor Marcos Alexandre Vem ser, só vem ser, só dançar Vem dançar, vem ser, só vem ser, dançar Olha, amorão! Vem ser, só vem ser, dançar você Vem ser, só vem ser E a menina de aldeia santa faz Sim, mande o joelhinho Vindo, 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 v Tudo de bom, tudo de bom pra você Sucesso! Só que a gente bebo Vem logo pra cá, vem em cima dançar E a galera do Megão, tira o pé do João e vai vencer Vem dançar, vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar, vem dançar 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 Tudo de bom, tudo de bom pra você Esquima, peça vivo Prefeito voltou de novo Vem logo verá, vem se começar Só as mulheres, só as mulheres que mandam sim Vem ser, só vem ser, só vencer, só vencer Vem logo, vem ser, só vencer, só vencer Até o dia do larinha, tem muita coisa Vem ser, só vencer, só vencer Edmilson, vem ser, galera da Band, Band, Gaxias Eu quero vir Irmão de joelhinho, empino virubino Irmão de joelhinho, empino Irmão de joelhinho, empino lulô Irmão de joelhinho E ela faz assim Olha que treme, 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 treme Treme, 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 treme Treme, 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 diga e toma de som Treme, 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 treme Treme, 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 treme Treme, 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 treme Tudo de bom, tudo de bom pra você Treme, 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 ge Blondes são séries, sócios. Lencаны, treme, 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 treme. E a galera do Flamengo dá um brinco, me pede. Vai, tu nos teclas, eu só vivo. Bruno C. 10 Bruno C. 10 Bruno C. 10 Bruno C. 10 Toma, toma, toma Damatinha Toma, toma Olha a mãozada Toma, toma, toma Damatinha Toma, toma E a galera faz o quê? Oh, 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 oh Tire-me a ser Estima-te já vem do avance Oh, Tire-me a ser E ela faz o que eu assim Vai, que, que, que Toma, toma, toma Tomadinha, toma Só os que já beberam hoje Olha assim Toma, toma, toma Tomadinha, toma Epa, epa Ela faz assim Oh, oh, oh Dimanche É isso que o Mataz é feito pra você Oh, oh São meninas, são também Oh, oh, oh Essa é a boa Bruno Cedez, de Jurema Norte Potências e limites Toma, toma, toma Tomadinha, toma, toma Ô, calabu de volta Toma, toma Toma, toma Tomadinha Bora, morão Olha, olha, jovem Oh, oh Tiremãnse É isso que o Mataz é feito pra você Oh, oh E tiremãnelo Andes, andes Toma, toma E toma, toma Tomadinha Toma, toma 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 E ela é mais ou menos assim Vamos lá, Zulô Já tem ritmo Vamos lá Fimón e marajilho Fimón e marajilho